Música Saindo da comunidade aí, embaixo de chuva, meu irmão E o porno velho é melhor que o carro Uuuuh Tá na porno, velho Não sou muito fã de usar capa não Não sou muito fã de usar capa não, rapaz Mas eu tô jando, hein Cara, fica com o vitório Aí, o cara vai me dar um banho Acho que vai dar, vou passar, bora Tem um banho que vamos, vamos que vamos É, rapaziada, hoje não tá fácil não de andar na rua, meu irmão Hoje não tá fácil não É chuva demais, doutor Vou mostrar pra vocês aqui Um focadinho da chuva, neném É O pessoal me vira aí Na farmácia lá me vira sem capa, né Andando na rua sem capa Aí a pessoa da farmácia fala Pô, eu vou arrumar capa pra você Eu não preciso de capa não A gente anda na pele, na pele, né Mas Aí, ó Olha como que tá essa lã aí, ó Que jogou É lã demais E é chuva Agora deu uma paradinha de chuva Estava chovendo pra caramba, entendeu Mas, né Rapaziada, hoje o iFood vai dar uma promoção aí De É Três reais a partir das dezoito e meia, né Tô indo devagarzinho aqui Porque aqui é o lã do caramba Qualquer moda, se tiver aqui, a gente cai de capa Aí, quase que eu caio, viu Quase que eu caio, meu filho É doido Vai lembrar, mano Deu ruim, deu ruim Deu certo não, deu certo não Rapaziada, vamos que vamos nessa batalha aí É, mais um dia aí de entrega aí, né Vamos ver o que vai dar Que Deus proteja nós aí Que Deus abençoe nós aí nessa luta E que Deus proteja sempre nós aí Nessa batalha aí Do dia a dia Que A gente passa Por essas situações aí Pra levar o conforto Pra algumas pessoas aí Que tá em casa, né Com seu conforto Mas Muitas das vezes aí A gente não é valorizado Né Então é isso aí Vamos que vamos aí E segue o blog A ambulância aí Vamos que vamos Rapaziada Pra quem vem pra rua Na chuva aí Que não quer se molhar Mas tem que se molhar, né A pior parte de você passar Onde eu vou aqui Nesse caminho É esse aqui Lama Entendeu Muita lama aí Os carros vêm e dão banho na gente Mas vem isso aí Isso aí não deu banho na gente não, né Agora diminuiu um pouco os carros agora Entendeu Vamos passar devagarzinho aqui Até que parou a chuva um pouquinho, né Acho que a noite aí Deve começar a chuva novamente, né Tomara que não venha nenhum ônibus aí E dê um banho na gente aí E novamente aí dá um banho na gente Aí, 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 aí Opa Não dá banho não, neném 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 Eu tô indo trabalhando Rapaziada, eu amo chuva, cara E é muito bom, muito bom, muito bom, muito boa chuva, cara Só gosta realmente de chuva Só valoriza chuva aí Aí, ó O perigo aí, ó Quer ver o ônibus aí, dá um banho na gente O bom da chuva aí É que realmente de onde eu venho, né Lá do Nordeste É... mais precisamente do Ceará Lá é uma terra que quando chove, né É... vive, né No verão É como se... é como se a terra Tivesse morta Mas não tá morta Apenas adormecida, né E quando molha Tudo vive Tudo vive Olha aí, ó Olha ali, olha ali, olha ali, ó Olha aí, ó Olha lá Eita, se eu tivesse passado Se eu tivesse passado, né, irmão Como é que seria? Agora tem... Tá vindo outro ônibus ali Acho que dá tempo, dá tempo, dá tempo Deu tempo, deu tempo, deu tempo, deu tempo Deu tempo, neném Deu tempo, neném Então é isso aí, rapaziada Esse é o motivo de eu gostar muito de chuva, né De onde eu venho É... a chuva é muito valorizada É mais... a chuva é mais rara do que ouro, meu irmão Porque com a chuva Você cria vida, tem vida, né Então é isso aí, meu recado pra vocês aí Valorize... Eita, não é possível Olha aí Valorize a chuva E tamo junto E fiquem todos com Deus Rapaz, eu tô com uma... Com uma impressão que não era pra eu ter vindo hoje, cara Tô muito resfriado, cara E pegar um tempo desse aí Tô lascado, tô lascando O meninozinho tá lascado Pegar um resfriado desse aí Resfriado não é uma chuva, né Igual eu tô pegando, mas A gente precisa trabalhar, cara Fazer o quê, né A gente precisa trabalhar Levar nas pontas de ponte Rapaz, eu acho que a barraquinha do nosso amigo ali Que eu fiz na nossa velha aqui, olha aí A barraquinha dele é ali Cheio de água a barraquinha dele Cheio de água Cheio de água É, vamos lá na nossa luta É isso aí, rapaz Eu peguei a primeira entrega aqui Peguei uma entrega aqui da Raya Da Olegário Maciel Vou lá buscar esse pedido aqui Tá pagando aí 4 4.9 km 4.9 km, né Se for na linha reta Eu tô lascado Mas eu vou assim mesmo Que se dane É, meu amigo Chuva Trânsito É difícil Mas vamos que vamos Seta, rapaz Não usa seta não, meu irmão Tem que ensinar esse menino a usar seta, cara Não é possível, meu irmão Já fica mais tranquilo Mais tranquilo Por ali tá meio complicado Por ali tá meio complicado, meu irmão Ó, eu tô vendo o pará com a porra do carro Bem em cima da rampa Quanto tanto que faz, meu irmão Após seres humanos Estão jogando aqui no Rio de Janeiro, cara Não são todos Mas eles adoram parar o carro em cima da rampa, cara Na rampa de deficiente Na rampa de acesso A entrada e saída de um veículo Entendeu Seja a cultura deles, entendeu Aqui E vai reclamar pra você ver Vai reclamar pra você ver O cara fica bravo Pelo erro deles Fica bravo, é É, vamos que vamos, né Primeira entrega da box Vamos ver o que a gente consegue fazer aí Até as 22 horas Rapaz, eu tenho certeza que Depois que eu peguei essa chuva aqui, cara Eu vou piorar, cara Mas Deus ajude aí Que não aconteça nada, né Deus ajude aí que A gente mantém a nossa saúde aí Não só pra mim, mas pra todos nós aí Rapaz, passei ali Pelo primeiro cachimbo doido ali As lâmpadas ali tá tudo apagadas ali atrás Aí eles aproveitam pra queimar os cachimbo Entendeu Mas aproveitam pra queimar um cachimbo E era um doido ali com a moto ver sem placa O cara tava com a moto ver sem placa ali Queimando um cachimbo ali No escuro, hein Queimando cachimbo no escuro, hein Homem queimador no escuro Vamos, né E aí Boa noite, meu amigo Finalizei a entrega do iFood Já finalizei aqui a entrega da box Agora eu vou ligar aqui o iFood, rapaz Pra ver se tá com alguma coisa, né Segundo o iFood aí Falou que tá com promoção aqui, ó Ii, tem um pedido aqui Caiu aqui, ó A raia O legal do Maciel 3.9 Se eu tivesse lá eu pegava Mas eu tô longe pra caramba, né Então eu vou ligar aqui o iFood Pra ver se eu consigo pegar alguma por aqui Se eu tivesse por lá eu pegava Essa da raia Ó, mais uma Tem mais uma entrega aqui, ó Deixa eu ver pra onde que é Ah, essa aqui não dá certo, não Isso daqui não dá certo, não Liga aqui o iFood pra ver se Se a gente consegue pegar alguma coisa por aqui, né Vamos aguardar aí Eu vou por aqui, rapaz Você sabe por quê? Por aqui É Não O iFood tá disponível, né Se eu for por onde eu vim Eu não vou conseguir pegar a entrega Porque vai dar fora da área de cobertura, né Então Melhor ir por aqui Aí, rapaziada Começou a palhaçada do iFood aí, ó Pedir pra gente entregar Pedir pra gente pegar lá Ó E entregar do lado Entendeu? Olha onde que eu tô Olha onde que é pra entregar É sacanagem, cara Entendeu? Só que é bom a gente ir Mas eu tô longe pra caramba Tô longe pra caramba Esse condomínio aqui é muito ruim de entregar, cara Horrível, horrível, horrível Quer saber? Vou não Ó, palhaçada, cara Ó, eu venho aqui E não falta entregador naquela área ali Não falta entregador Aí pede pra eu ir lá Não Rapaziada Quase que Que aconteceu um acidente aqui, cara O cara entrou na via sem seta, meu irmão Tu é Ó o outro lá Ó o outro Viu? Gente, Fagra é demais, meu irmão Tu é doido, meu irmão Cara, é muito Vamos dizer em torno de 98% Dos caras aqui no Rio de Janeiro Não usam seta, cara 98% Aí os caras causam acidente, meu irmão Por isso que aqui no Rio de Janeiro O trânsito aqui é bruto, cara Entendeu? Bruto, bruto, entendeu? Por quê? Porque os caras não usam seta O cara que vem na via expressa Arrebenta ele Aí quer discutir Não sei o quê Você bateu no meu carro Bateu Por quê, meu irmão? Por quê? Porque tu usou a porcaria da seta, meu irmão Seta é pra ser usada, porra Né? Pelo amor de Deus, cara O ser humano, meu irmão Seta Do carro Não é isso aqui, não Não é isso aqui, não É pra usar à vontade, entendeu? Aí vocês causam acidente aí, cara Eu não sei se é preguiça Não sei o quê que é Não causa acidente, cara Frequentemente Eita, porra Complicado Olha o que espera a gente na frente aí, ó Olha o que espera a gente na frente aí, rapaziada, ó Aqui sempre é comprovador Dois, 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 dois Usa seta, inseto Pelo amor de Deus, meu irmão Tu é doido, cara O cara tá vendo que o carro vai passar e usa seta não, cara Aí, aí Aí, olha aí Aí Tá imbecismo, se vai ou não vai Passando do bilívio, vamos que vai Menino Porra, não vai sair do nada atrás do carro, rapaz É, mano Ah, filho da mãe Se fosse um carro, eu tinha arrebentado ele Rapaz, agora eu peguei um aqui do iFood aqui Eu vou nessa loja aqui e ver se tá cheio Se tiver cheio, eu tenho que sair da tela, né Porque eu tô com duas da box aqui E mais essa do iFood que eu peguei, né E pelo jeito ali Deixa eu ver Deixa eu ver se tá cheio Não, não tem ninguém não Acho que não vai demorar não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Pra onde que é essa entrega aqui do iFood, né Vamos ver aqui Na comandante Ah, não tem caminho É caminho É caminho Vou aguardar aqui Se vai demorar, se demorar o desloco Vamos lá Rapaz, eu fiz uma doideira aqui Eu fiz uma doideira aqui e peguei um pedido do iFood Eu fiz um pedido do iFood da box Mara que eu não me enrolo, cara Tô indo pra aqui pegar o segundo pedido da box Agora sim, rapaz, agora sim Já tô com todos os pedidos aqui na bag, né Agora é só botar pra moer E vamos que vamos Oi Será que é aqui mesmo, cara? Rapaz, eu cheguei no lugar aqui A 155 é 255 é aqui, pô Não é possível que não tem ninguém em casa Ninguém entrega aqui Não é possível, cara Boa noite, entrega do iFood Tá ok, obrigado Até que enfim, cara Toquei duas vezes Demorado, né Rapaz, não faço o que eu faço, não Não faço o que eu faço, não Porque é bruto Tô com duas entregas da box E uma do iFood Vou finalizar do iFood Vou partir pras duas da box Vamos lá Opa, boa noite, meu chefe, tudo bem? Não, não recebi, não Tô com um problema O que que houve? Olha só Essa pista acabou de chegar aqui Aham Dez minutos atrás Identificado Porque eu fiz um pedido Aham E aí eu olhei 30 minutos depois Fui dar um cheque aqui O que tá acontecendo Aí tinha uma mensagem dizendo assim Seu pedido não foi concluído Ah, o pedido que chegou aí É, não foi concluído Aham Aí eu, porra, isso aí é possível Seu pedido tá tudo direitinho Aí, porra, o seu pedido não foi concluído Infelizmente, deu erro, não sei o que Estranho Aí eu, porra, tá bom, então vou pedir de novo Aham Já tinha passado um tempo, mas Aí eu apertei Apertei Aham Pedido novamente não Aham Fiz o pedido de novo, idêntico Aí gerou, gerou Deu dois minutos e o maluco chegou Aham Aí eu, porra, pedido Acabei de registrar uma mensagem aqui Que o pedido foi cancelado Aí o cara falou Pô, cara, eu não sei o que fazer Você vai ter que ligar lá para os caras Ah, então, então deve Você, o senhor deve ter cancelado Apareceu no sistema E mesmo assim ele já tinha pego o pedido Então, aí o que aconteceu? Eu mandei a mensagem lá para o Para a loja Para a loja E para o iFood Aham A loja me mandou, aqui ó Aham A loja Eu não recebi nenhuma mensagem não Aham A loja respondeu assim Aham Olá, boa noite O senhor pode estar entrando em contato Com a central do iFood Pelo aplicativo Explicando que A loja que informou o senhor, né? Não, é O ferro e farinha Isso ali me falou Você pode estar Entrando em contato com a central do iFood Pelo aplicativo Explicando o que houve E pedir para cancelar Aham Porque por aqui, infelizmente Eu não consigo te ajudar Então o cara já tinha pego Já tinha pego Aí o iFood Eu mandei para os dois lugares O iFood falou Olá, Noé Boa noite, tudo bem? Espero que esteja bem Antes de qualquer coisa Eu gostaria de dizer que cito muito Qualquer transtorno que tenha tido Aham Não se preocupe Estou verificando o seu caso E logo mais te dou um retorno Até agora nada Não pode me chamar É, infelizmente Já chegou aqui, cara Porque eu só entrego Infelizmente Entendeu? Mas deixa eu precisar Para isso aí Qual é o código do senhor? Eu tenho que resolver Para esperar Qual é o código do senhor? Interfins 80 É porque infelizmente, cara Eu mesmo, eu mesmo Pático ao menos Entendeu? É, eu sei Quem pode resolver Quem pode resolver Para o senhor Sabe quem? É a loja E o iFood Só a única pessoa Que pode responder Entendeu? Porque infelizmente Eu só faço a entrega Eu não recebi nenhuma mensagem O senhor perguntou Não recebi nenhuma mensagem Não, não Só estou te falando Não Isso aí Isso aí Isso aí É bug do iFood Aqui é com a gente, cara É com a gente A gente dá esse erro Às vezes cai pedido Que a gente não recebeu Que a gente não recebeu Como se eu tivesse rejeitado Você nem aceita o que eu pedido Para mim Acontece isso Isso é normal Valeu, meu chefe Qualquer coisa aí Estamos juntos, tá? É isso aí, rapaziada Vocês viram aí, né? Teve um problema aí Com Erro de comunicação Com o cliente A loja e o iFood, né? Ou seja Os três aí erraram A comunicação aí Deu essa divergência aí De informação, né? Ele entrou em contato com a loja A loja falou que Ele entrou em contato com o iFood E aí ele entrou em contato com o iFood E até agora Sabe como é que é o atendimento do iFood, né? Demorado Mas tá bom Entreguei o pedido E vamos que vamos Tomara que não dê problema, né? Tá tudo gravado aí E vamos que vamos Rapaz, o que que tá acontecendo Nesse trânsito de hoje, cara? O que que tá havendo, meu irmão? Parece que quando chove Os caras não sabem dirigir, meu irmão Só sabem dirigir quando tem sol Ah, deu um nó aqui, ó Deu um nó aqui nos trânsitos aqui Agora começou a andar aqui Epa, mas não é mole não O trânsito ruiu aí, né? É pra cá o que é um não Principalmente baique Vamos que mora É isso meninizinho aí, né? Fejadei, parceiro? Acabana Não, ele dele aí, oi mexe isso O mexe dele aí A buzina, rapaz Bora Aqui é pra tirar a corna da frente Aí, aí, cara sem seta aí, ó Aí, pra aí que serve, viu? Pra aí, pra aí que serve, pô A outra lá na frente, lá, ó Os caras que entram sem seta É o buzino, rapaz Pra aí matar a gente, cara Na rua Esses caras Ninguém sabe pra onde que eles vão Ninguém sabe pra onde que eles estão indo, pô Rapaz, você vai na loja de moto Entendeu? Cheguei na primeira da box aqui, rapaziada Agora vamos ver aqui Pra qual bloco que é, meu irmão Qual bloco Deixa eu ver qual bloco aqui Que é o É no bloco 5 Bloco 5 É lá atrás Lá atrás, cara Por aqui, ó Um bloco 5 É onde o meninozinho mora O meninozinho, o meninozinho dele, papi Ai, ai, ai Porta-caminho por aqui Pra entregar o pedido do meninozinho dele, papi O gargotinho daqui pra Nema Mamãe Mamãe Eu sou com uma pizza light E gait Aí, rapaziada Como é que o ser humano tá? Eu não gosto de usar capa não, cara Capa é horrível, cara Pra você usar, eu não gosto não, cara Mas... Eu ganhei de presente pra fazer o que, né? Mas tá bom Vamos lá ver como é que vai ser É só entregar isso daqui Isso daqui já tá pago já Ainda bem Entregado Vamos lá Opa, boa noite Tudo bem? Obrigado Põe esse canto pro senhor, tá? Agradeço a senhora Obrigado É, rapaziada Seus entregas aqui rendem uma arrumadinha Senhorazinha Eu tô falando pra vocês, cara Que aqui na região da Barra A gente só ganha gorjeta Quando é cliente idoso, cara Olha aí Eu ganhei quanto? Dois reais Tá bom Ajuda no combustível, né? Vamos que vamos Ajuda aqui o diretor Parancha, bom trabalho aí Agora deixa eu ver aqui pra onde que é a próxima do 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 Ué A porfê foi de logar, é mole? Ah, corno Deixa eu ver Agora é da farmácia Ih, até aqui do lado, ó Uuuuh, nenenzinho bonito Nenenzinho bonitinho de papai Já tá do lado, rapaz Tá arrebentando o dedo em ferro ali, cara Que bozinha enjulada do caramba Boa noite, rapaziada Rapaz, os caras tão brabo mesmo, hein Eu não vejo problema Eu não vejo problema entregar nessas contamina aqui Porque os caras são gente boa Agora quando os porteiros são nojentos Aí é fraude Boa noite, meu chefe Vai, vai, que pouca Valeu Aqui, rapaz Os caras são nojentos Essa aí acho que vai vir mais perto Até o trem aqui, ó Chegou Olha o estilo desse elevador daqui No 12 Hum, tem aqui o O coisa do meninozinho O telão de esse condomínio aqui, ó É o, ó Deixa eu ver aqui O tempo tá 19 graus O tempo, né Deixa eu ver se tem um dólar Ó, o euro tá 5,25 E o dólar 5,25, ué O mesmo valor Eita, caramba Então não compensa mais para os Estados Unidos Nem por, né É Hum Tá chovendo, ó O mapazinho dele aqui falou que tá chovendo Chegou É, rapaziada Não é mole não Finalizar essa daqui Pra ver se a gente consegue pegar mais alguma, né Ah, rapaz Deixa eu ver se o iFood pagou a promoção Será que ele pagou a promoção, hein Deixa eu ver se esse corno aí pagou a promoção Vamos ver aqui se ele pagou a promoção Se não pagou a promoção, pode pagar a promoção, né Vamos ver Hum, pagou Ó Era 6 reais Opa Chegou Opa, 9 Nove reais Neném Valeu, Che, bom trabalho aí Deixa eu ligar o iFood aqui pra ver se eu pego uma daqui O problema é que ele tá mandando muita covardia, cara Vai atrapalhar a gente, né Mas eu vou ligar ele aqui, por favor Vou ligar ele aqui pra ver se Pra ver se eu pego alguma por aqui, né Não sei se aqui dá fora da área de cobertura dele Liguei Vamos ver o que é que eu vou Nenémzinho tocou Pra ir pra Pizza Hut, papai Pizza Hut Eu ia por aqui, mas nem vou Eu vou é voltar Que o Nenémzinho tocou O iFood aqui O meninozinho malvado Vou dar uma volta por aqui Eu ia por ali, nem vou Eu vou é por aqui de volta Rapaz, ela passou um rapaz aqui Eu acho que ele deve morar por aqui Mas eu achei muito estranho Que ele me deu boa noite, cara Ele olhou pra mim assim Olhou mesmo, normal Igual a gente dá um boa noite, né Dessa boa noite Mas não, morador daqui, não Esse cara não deve ser daqui, não Deve ser de outro país Ou de outro estado Porque daqui do Rio de Janeiro Da Barra da Tijuca Dá um boa noite Acho meio difícil, cara Acho que em torno de 3% Não, em torno de 3%, não Em torno de 10% Das pessoas daqui Dá um boa noite pra você Quando entra no elevador É muito raro Muito raro Mas parabéns pra ele aí, né Vamos que vamos Rapaziada, eu não sei se Se vocês perceberam Mas eu acho que o Evoi Tá pagando deslocamento Pra bike Porque essa entrega aqui é do lado É pra pegar e entregar do lado E tá pagando 40 centavos De deslocamento É, se tá pagando Tá bom Agora vamos ver se dá tempo Pra eu chegar lá, né Eu tô longe pra caramba Da loja Eu tô aproximadamente uns Acho que uns 3 ou 4 km A distância da loja E me deram aí Acho que foi uns 10 minutos 10 ou 12 minutos Pra chegar lá Acho que dá tempo, né Dá tempo de chegar lá Vamos lá, né Será que deu tempo Pra gente chegar? Será que deu tempo, cara? Eu cheguei aqui na loja Agora vamos ver Se deu tempo Eu vou pegar esse pedido aqui Hum, já vi que vai demorar Essa coisa Ô, cabelinho bonito Como é que meu filho tá? Vai ficar por cima, pô Hã? Vai ficar por cima Ah, rapaz, já vi que vai demorar Perdi o dia Tô lascado Hã? Tô lascado Melhor deslocar e rodar na box É a mesma vantagem, pô Deslocar e rodar na box O que? Pra ficar esperando aí É não? É ou não é? A parte que eu vou tirar Esse parte que eu vou tirar Esse parte que eu vou tirar Esse parte que eu vou escurei não, cara Vai não, né? Vou tirar Eu pensei que essa entrega Que era no índice Pro 20 e 20 Não, é aqui na Atrás da Atrás da raia Na área cloríssima Não, é aqui mesmo Ah, não Não, não é Atrás da raia mesmo É na raia Não, pode ir na Enrique de Moura Naquela rua do colégio Enrique de Moura É, meninozinho Vamos ver se eu consigo pegar Pelo menos uns 3 do iFood Mais uns 2 ou 3, né? Se for longe já sabe, né? O metro pléu Aqui mesmo Entrada bonita esse condomínio aqui também, cara Não tem muro, não tem nada Qual é o nosso amigo? 102? Isso Ô, rapaz Rapaz, você é rabo demais, hein? Mas rabo que o Clark quente, rapaz Rapaz, você 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 vai acontecer outra vez O cliente fazer isso aí O ano que vem Tô falando sério pro senhor Eu vou dar até 5 estrelas pro senhor aqui Qual a condição, chefe? Meu é 5 lápis dos dois Bora, senhor Vai me ajudar 5 lápis Aqui, meu chefe Obrigado Bom descanso pra você, tá? Fica com Deus É isso aí, rapaziada Ó, cliente assim merece ser paparicado mesmo Paparicado mesmo Que nem nenenzinho, entendeu? Todo nota 10 Do elogio e tudo Porque assim é impossível Você encontrar cliente assim Aqui nessa região, cara Muito difícil Muito difícil mesmo Então parabéns aí por o seu Ih, rapaz Esqueceu o nome dele Mas parabéns pro senhor aí Vamos que vamos Rapaz, eu peguei um pedido aqui na Do iFood De uma loja Que eu pensei que já tinha fechado, cara Mas não fechou não, rapaz Ih, tem música ali Não vai estar ouvindo música ali Deixa eu ver É, música velha Música velha de cor Né? Agora vamos ver se Se demora Porque aqui Não demorava não, cara O máximo que você escreve Era 7 minutos É isso O máximo Mas não sei se Se mudou alguma coisa Né? Vamos ver aqui Eita É que a loja ainda está aberta ainda Só que eu vim Que eu pulo o lado errado E tem até o meninzinho ali Esperando o pedido dele também Ah não, tem um buraco aqui pra entrar Vamos ver se vai demora Saiu Parece que não demora Olha só Adem Não tem até o meninzinho ali Ai 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 Valeu, valeu Se estiver bem embalado não vaza não, cara Valeu Pra transportar sopa, rapaz, que é doido A Bicma Bic, coitada, não vai transportar sopinha Tem que ver sopa na casa do caramba, valeu O ser humano, cara, sopa não se faz pedir de sopa não, meu irmão Meu irmão, sopa não se pede em delivery não, cara, entendeu? Sopa é difícil de carregar, cara Ainda bem que é pertinho, né? Ainda bem Vamos lá Quero 44, rapaz Não sei onde que eu vi 120 aqui É monte Cabeça de limão a minha Não sei onde que eu vi 120 aqui Cabeça de limão Vai pra frente Vou entregar aqui nesse condomínio aqui Me assustando, seu corno Rapaz, já da última vez que eu vim aqui a moça desceu, cara Será que vai descer aqui, cara? Parece que tá aqui na cobertura, cara Será que ela vai descer? Acho que eu botei errado Tá tocando? Acho que tá tocando Não sei se ele foi pra departamento ou não foi Será que tá no apartamento certo? Tá com ele? Não, sei que tá tocando no apartamento certo Deixa eu ver Acho que agora foi Acho que agora tá no apartamento certo Tá uma chuva do caramba Não chuva não, Sereninha Será? Não é possível que não tenha ninguém aí, cara Ô, Jesus, me ajuda aí, me ajuda aí Porra Ó Ó Antes mandou um mensagem Eu ia mandando mensagem, mandou mensagem antes Ah, tá ok O pai dela tá descendo O ser humano é tão educado que nem um boa noite deu Nem um boa noite o ser humano não deu Ele é doido, meu irmão Vamos aguardar, né? O ser humano responde, ó Meu pai já tá descendo Primeiramente seria um bom boa noite, né? Vamos aguardar Tá descendo então eu vou dar cinco estrelas Mesmo assim eu vou dar cinco estrelas Mesmo ser humano sendo mais educado eu vou dar cinco estrelas Vamos aguardar Meu Deus Meu Deus Gente, a idade tá descendo, cara Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite Dê Rapaz, tem que seu não pedindo por eu levar lá pro celular, rapaz Sou descer no frio dele Ah, vamos precisar do código Que eu lembrei Vou dar 5 estrelas Pro senhor Porque eu sou o V aqui Maravilha, né Eu fico observando Como é que pode ter um A gente entrega para uns pessoal novo E não der para pegar o pedido E o senhor, com essa disposição, der Só que eu acho que é meio difícil É meio difícil eu levar Porque é sopa E molhou um pouquinho na chuva A senhora segura por baixo Agradeço o senhor, tá A senhora segura aqui Não, tem mais uma É, a senhora segura aqui Deixa eu arrumar a gente para o senhor levar Deixa eu botar aqui para o senhor levar direitinho Isso daqui é velho Deixa eu botar aqui embaixo do dedo aqui Isso Pronto? Foi? É isso aí Só isso mesmo Obrigado meu chefe Bom descanso para o senhor, tá? Só com Deus Eita Deixa eu interfonar para ela de novo Agora lascou É o 302, né Agora lascou Eu tenho que ligar aí na portaria Na portaria? Ah Deixa eu botar na portaria Acho que ela vai atender agora O senhorzinho ficou trancado lá de fora Rapaz Rapaz, não é possível Eita E agora hein Rapaz Deixa eu ajudar o senhor Calma aí Rapaz Rapaz O senhor se parece que Me buscou levar para o celular Rapaz Olha aí Olha aí Não tem problema Não tem problema Deixa eu ver Essa chapa Eu não estou nem para o celular O senhor sabe o número dela? Você tem o celular O senhor sabe o número do telefone dela? Sim Como é que eu vou ligar Se você puder ligar para 11 É de São Paulo, né É Alô Moça É que o O Gi É que tem que descer aqui para abrir a porta Porque eu acabei ficando de lá de fora E eu estou sem a chave Tá Desce aqui o interno Tá Obrigado O rapaz está vindo ali Porra Olha aí Que maravilha A salvação Deixa eu ajudar o senhor de novo Calma aí Gente É do outro lado do portão Ou é do lado de cá Amigo Sabe que tem como você ajudar ele a levar lá É porque é sopa Eu vim até com cuidado na minha Mas ainda o cara não embalou direito lá O cara não embalou ele direito lá Eu falei Se você subesse eu tinha subido lá para deixar para ele Valeu Valeu Boa noite para o senhor Boa noite para o senhor Boa noite para o senhor Descanse, tá? Estou com Deus Tá Eu deixo lá Rapaz A gente passa aí O senhor de idade aí De idade Deve ter Quase 90 anos de idade Não sei se é filha Não, acho que é filha Pediu para o senhorzinho descer Cara Malvadeza Malvadeza Entendeu? Uma pessoa de idade Deixa eu ver onde quer esse pedido aqui Onopoke Tenho sete minutos para chegar lá No Onopoke Vamos ver se dá tempo para eu pegar Mais esse pedido aqui, né? Que é para entregar aqui pertinho Então acho que dá para a gente pegar Mais esse pedido aqui Fiquei ajudando o senhorzinho de idade ali Rapaz Para vocês verem Os seres humanos aí Sei lá, cara É muito desumano O que essas pessoas fazem Com esses idosos, cara Poxa Eu fico triste, cara Eu fico triste por Por, sei lá, cara É complicado, cara Muito triste, cara As pessoas novas, cara Pede para o senhorzinho de idade descer, cara Poxa Né? Ai, meu Deus Quanta crueldade, cara Quanta crueldade Mas tá bom Vamos que vamos Que Deus abençoe esse senhor aí Que Deus me dê muita saúde aí Na disposição Vamos que vamos Rapaz Rapaz Ainda deu tempo Eu pegar esse pedido aqui, cara Mas, poxa Tô decepcionado, cara Como o ser humano lá Fez o senhorzinho de idade descer, cara Tô decepcionado Muito triste, cara Muito triste Se vocês vissem, cara A cena que eu vi, meu irmão Poxa Aí muita dó, cara Muita dó desse senhorzinho É, rapaz Mas, sei lá Tem cada ser humano que Não tem dó Do próximo, né Todo mundo vai ficar idoso, cara Todo mundo vai ficar idoso, cara Não adianta Ai, meu Deus Vamos que vamos Opa Eu encontrei Eu pensei que era na clínica, rapaz Eu pensei que era no hospital Que tinha aqui, mas não é não No primeiro andar, rapaz Que tá escrito aqui Primeiro andar Vamos ver se a gente vai subir, né Eu tenho 90% de certeza que eu vou subir 90% de certeza Vamos ver aí Pô, no hoje, entrega do iFood E entrega do iFood Ah, tá ok, obrigado Tá descendo, rapaziada Rapaz, estranho Não pediu código não, cara Estranho Vai fudir, ó, tô entregando aí o pedido 0186, tá Não pediu código Não pediu código Não pediu código, mas tô entregando aí o pedido 0186, beleza Vamos aguardar a moça descer Vamos aguardar ela descer aí, né Opa Boa noite, tudo bem? Tô aqui, ó, tô aqui Eu fiquei com muita dor, cara Eu tô aqui, mas meu pensamento tá nele Tadinho Aí ele ficou trancado e eu assim Agora soube o que a gente vai fazer Eu tô sem a chave Fique assim agora Aí fui interfonar e o telefone não funciona Aí eu soltou o telefone Assim tem Aí eu liguei pra ela Aí ela atendeu o... Aí a bonita desceu Desceu nada Quem veio parece que foi um porteiro que veio O zelador que mora no prédio Não, eu tô com o coração, realmente A gente veio de tudo nessa rua Que você nem imagina, cara Meu Deus do céu Eu sou de 90 anos de idade, cara O ser humano com boa de saúde Ao invés de descer, vou pegar Eu rapaz, que não sou assim Eu sou pédico Eu vou deixar na casa do senhor, cara E pesado os pedidos Fiquei com muita dor, cara Obrigado, bom descanso pra senhora, tá? A gente vê cada coisa na rua Que você nem imagina, rapaz É Contei pra moça ali o acontecimento, cara Até ela, cara Até ela sentiu dó Do senhorzinho de idade, cara Até ela Rapaz, eu vou inaugurar aquela ponte ali, ó Tem uma ponte ali que fizeram Eu vou inaugurar aquela ponte ali Opa Deixar esse carro passar Vou inaugurar uma ponte que tem ali, ó Vamos inaugurar a ponte Opa Olha a pontezinha aqui que fizeram O nenenzinho, papai, olha Pontezinha maravilhosa Nós não tinha, não, cara Ô, papaizinho Assim o nenenzinho gosta E vamos que vamos, né? Afinal, eu vou finalizar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou mostrar pra vocês aí Quanto que eu fiz no iFood hoje, né? Nesse dia chuvoso aí É, hoje tá meio complicado E mesmo assim eu tô resfriado ainda E mesmo assim eu enfrentei essa show Que se dane, né? Vou mostrar pra vocês aí, ó Quanto que eu fiz hoje no iFood, ó Quatro entregas Quatro entregas Deu R$41,40 Mas é porque tem promoção, tá? Tem promoção E da box Deixa eu ver se dá pra ver da box aqui Pra vocês verem, ó Da box aí, ó Eu já tô finalizando por aqui Vou pra casa e vou mostrar pra vocês aqui da box Ai, caramba Ai, daê Celular de curma Ó, vou mostrar Ih, tem um pedido da box aqui pra pegar, quer ver? Se for, olha Ó Da box eu fiz hoje aí, ó Olha quanto que eu fiz hoje aí, ó R$35,40 Porque tem promoção, né? Se não tivesse promoção Seria menos, né? Não tem isso aí, rapaz Se você gostou do vídeo aqui Até aqui Se você assistiu até aqui Deixa o seu like, seu comentário Se você gostou do vídeo, né? E tamo junto Até o próximo vídeo aí E que Deus abençoe todos nós aí Na volta para casa E fui! E aí E aí Boa noite.